Música E aí amante de jogos, tudo bem? Eu sou o Amador e hoje eu convido você a voltar no tempo, quando você começava a brincar com seus pais de jogo da velha, nesse divertido e atraente nhaque-nhaque. Um jogo lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, um jogo do artista Thierry Denonval, um jogo para dois jogadores, com tempo de 5 minutos e a idade indicativa de 5 anos, lá no BGG também foi 5 e realmente, jogo da velha, a gente começou a jogar provavelmente com 5 anos mesmo ou um pouco mais. Só que aqui é a evolução do jogo da velha, porque você tem bichinhos, né, os Globet, sei lá como é que se chama isso, E você vai, da mesma forma que você jogava o jogo da velha, cada um vai colocando a sua peça e o adversário precisa impedir que o adversário consiga fazer 3, alinhar 3 posições dele, né. Então, isso aqui seria uma vitória, então você teria que colocar para impedir que o seu adversário vencesse aqui, você teria que colocar o grande, porque o grande não tem como ser comido. Essa é a grande diferença do nhaque-nhaque. O jogo da velha tradicional, você vai colocando as peças e aonde você colocou, acabou, né, você não tem outra ação que você possa realizar. Realizar. Aqui não, no nhaque-nhaque, a partir do momento que você posicionou uma peça, se você quiser, na jogada, na sua próxima jogada, ó, já joguei 3, ele jogou 3, eu vou jogar outra, eu posso mover, por exemplo, eu poderia pegar essa peça minha aqui e mover para uma peça que está vazia ou uma que esteja com a peça de alguém, eu posso, inclusive, comer uma peça minha também, porque mais à frente eu posso acabar colocando esse peão aqui e aí eu mudo essa posição para lá e passei a fechar a partida e ganhei a partida. Então, é um jogo que quando, no jogo da velha, você sabia que se você prestar atenção na partida, dificilmente você vai perder, vai dar sempre velha, né, eu já joguei sei lá quantas vezes o jogo da velha e a maioria das vezes deu velha, só alguém só ganhava quando a gente por acaso bobeava na jogada ou tentava fazer uma coisa assim muito nova, né, aquela coisa de, não, eu vou começar pelo meio, porque do meio eu consigo, ou não, eu vou começar lá pela ponta e tal, e não adiantava, né, inevitavelmente quase sempre era o jogo da velha. Aqui não tem como dar jogo da velha, porque mesmo que você posicione todas as peças, todo mundo posicionou as peças de modo a não, a nenhum jogador, ó, aqui do jeito que tá, teoricamente, nenhum jogador conseguiu, ah não, aqui tá, esse aqui tá vencendo, então, vamos botar outro aqui, não, peraí, tem gente demais aqui, né, então vamos botar assim, pronto. Então, o azul colocou quatro peças, o laranja colocou cinco e, em princípio, ninguém venceu, o jogo terminou, o jogo da velha. Só que aqui, nesse caso, o azul vai poder jogar, o azul não tem como comer ninguém. Nessa aqui, com essas duas pecinhas que sobraram do lado de fora, ele não tem como comer e nem tem espaço vazio pra colocar, mas ele pode mover esse aqui pra cá e, a partir desse momento, ele ganha a partida. Ou, se fosse diferente, né, se fosse o laranja a posicionar o dele, ele agora não poderia comer ninguém, mas ele poderia comer um dele pra mais à frente, vamos dizer que o azul não estivesse aqui, mais à frente ele poderia jogar, fazer essa jogada. E ainda tem uma questão de jogo da memória aqui, porque você tem que lembrar bem, porque muitas vezes você cobre um jogador adversário e aí, no afã de conseguir uma vitória, você, pô, eu sei que eu comi alguém aqui, eu encobri um personagem meu, eu já não me lembro mais em que posição que era, eu acho que é esse aqui, aí você pega, levantou, botou pra cá, você deu a vitória pro teu adversário. E tem uma coisa, né, nesse jogo, a partir do momento que você pegou numa peça pra movimentar ela, você já vai ter que fazer o movimento com ela, você não pode voltar atrás, porque senão você vai levantar, ah, não, não quero esse não. Aí você já conseguiu ver ali que era azul, você vai dar a vitória pro outro, não. Pegou pra movimentar, movimenta e acabou. Então, é um jogo muito divertido, muito rápido, tão gostoso de jogar quanto o jogo da velha, só que sem a frustração de ninguém vencer. Aqui, sempre vai ter que ter um vencedor. Sendo que você pode, lógico, com crianças pequenas, você tá começando a introduzir, a criança ainda não entende muito bem a lógica do jogo, você introduz primeiro não podendo comer, né, as peças, de modo que ela aprenda a jogar o jogo da velha, depois você vai introduzindo a questão, olha, mas quando você for jogar essa peça aqui, você pode comer uma peça do seu adversário que esteja ali e tal. E depois você pode introduzir a questão do movimento de uma peça pra outro lugar, uma peça que já esteja colocada no tabuleiro de você movimentar. Você pode ir fazendo aos poucos, gradativamente, aumentando a dificuldade pra que a criança vá aprendendo a dinâmica do jogo e consiga se divertir e extrair tudo que esse divertido jogo proporciona. Então, fica aí a dica. Se vocês quiserem conhecer esse ou outros jogos que tenham interesse, não esqueçam de visitar a página do Clube BG e eu aguardo vocês pra nossa próxima aventura. Até lá!